A CIDADE NO BRASIL Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Se inscreva no canal Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Mudar seu rumo E isso que essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou As garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Teu amor A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu não sei o que Ele viu Em mim Não entendo Por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno Ele tão grande Ele é Eu sou falho Ele é Fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu O céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei o que Ele viu Eu não sei o que Ele viu Em mim Não entendo Por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Mesmo assim Ele me abraçou Mas Ele me prometeu Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu O que eu tenho ele Ele me deu O que eu tenho ele Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma Ai, é tão ruim, vem cuidar de mim Em tantas portas que bati, nenhuma se abri, que será de mim? Estou andando em labirintos, ó meu pai, eu sinto Que vou perecer, se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar E pra te ajudar E pra te ajudar É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba, filho, que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trumbo E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou assim Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas minha dor, que o resto eu faço Faça a minha obra, que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou assim Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas minha dor, que o resto eu faço Faça a minha obra, que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Lá esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa Te acalma e descansa O fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar Você vai se livrar da morte É teu dia de sorte Você pode E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Você vai se livrar da morte 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 Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você pode E ele disse, vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era Eu era um criminoso e ele era Eu era a mentira e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir e de se ajuntar Tempo de abraçar Tempo de abraçar Tempo de abraçar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida Prosperar e ter sucesso Mas em tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar Quero observar Como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança a alma chora Mas eu provo quem ama Filho, tente entender Eu permito o deserto Pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos E escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido Que perder você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos que ferem Te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu corpo é se revelar Não se apresse, não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Ele vai agir Já sou o fim Ele é o inferno Mas dentro do São Flor Existe o dia mau E quando chegar Quero observar Como está a sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança A alma chora Mas eu provo quem não Filha, tente entender Permito o deserto Pois a terra na dor Existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos Escute agora A voz do teu Deus Tá doendo Eu sei É melhor te provar Te ferido Que perder você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer E os espinhos que ferem Te fazem cair De joelhos Pra me adorar É difícil Eu sei É na sua fraqueza Que o meu poder Se revelar Não se apreste Não se precipite Mas em me espera Pois os dias A tua alegria Já estão por vir Tá doendo Eu sei É melhor te provar Te ferido Que perder você Essa luta Não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos que ferem Te fazem cair De joelhos Pra me adorar Tá difícil Eu sei É na sua fraqueza Que o meu poder Se revelar Não se apresse Nem se precipite Mas em me espera Que os dias Que os dias da tua alegria Já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Obrigado meu amigo Eu vou agir Os espinhos que ferem Te fazem cair De joelhos Antes que o céu existisse Antes que houve esse mundo Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Antes da terra vazia Antes que houve esse dia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus 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 Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Antes que eu fosse gerado, tanto do vento imaterno, Ele é Deus, Ele é Deus Antes que eu o conhecesse, Ele já me conhecia, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Antes que o homem pensasse, antes que alguém questionasse, Ele é Deus, Ele é Deus Antes das suas teorias, antes das teses vazias, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus 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 Antes que o céu existisse Antes que houvesse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me esquecer Jesus não vai me esquecer Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Eu toque a felicidade Eu te amo Eu te amo Eu te amo Música Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Pontei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já estive mal Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Era um ser calor Era um ser calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eleom morre A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Salme ferida, coração quebrado Jesus consertou